O homem que mordeu o cão Título deste episódio Eu vi o futuro e ele é pinga Rebaldaria íntima e puns Ela Futuro e puns Tem tudo neste título É isso. Bom, é uma altura comovente em que vemos pessoas separadas por janelas e em Inglaterra vemos pessoas comunicar através de janelas escrevendo mensagens, apelos inspiração em papéis colados nos vidros Aliás, isso foi feito cá também pessoas que colaram nos vidros mensagens como vai ficar tudo bem Pois bem, as últimas horas trouxeram o caso espetacular de Annette Muller 82 anos de idade Esta querida senhora colocou uma mensagem comovente para a filha na janela do seu apartamento quando Kelly é assim o nome da filha, se deslocou lá a ver se a senhora precisava de alguma coisa A mensagem dizia só isto Traz mais vinho Como eu a entendo Acho maravilhoso Um letreiro a letra Eu acho que tenho aqui essa imagem Vou tentar mostrar no Facebook Não satisfeita com isto Continua, continua A senhora ainda ainda agitou uma garrafa de vinho vazia para que não houvesse dúvidas não fossem as pessoas pensar que aquilo era uma metáfora ou uma mensagem em código Não, traz mais vinho Já Mas olha que dá a pena Coitadinha Dá, mas ela está com um ar sorridente apesar de tudo É muito engraçado isto Bom, é também de Inglaterra que chegam notícias sobre um negócio que está enfoverecendo por esta altura A pandemia prejudicou vários negócios mas há um que aparentemente teve o seu boom durante estes dias de isolamento e clausura e eu não sei se isto também está a acontecer cá mas esta notícia que aqui tenho diz que as sex shops não têm em mãos a medir por estes dias seja para servir os desejos de casais que querem farroba dó não é? Seja para malta que está sozinha em casa e que precisa de entretém Então consta que Mas fazem entregas Eles têm vendido fazem entregas O ar conhecedor de Elsa Teixeira Vamos fazer de conta que nada aconteceu Siga, siga Não, só posso sugerir Eu achei que ela estava preocupada Sim, não há aqui nada para ver Circulam, circulam Não, não, isto é tudo por entrega à distância Não é possível ir a loja Não Mas houve um interesse Os olhos dela se abrilharam Bom, consta que eles têm vendido material vário material que funciona há pilhas algumas coisas anatómicas interessantes feitas de silicone algum material insuflável está tudo com muita saída e por exemplo numa loja online chamada Olivia Ocean para lá dos objetos clássicos de sempre dizem eles os gerentes da loja que um dos objetos mais vendidos é aquilo que eles chamam a caixa mistério não se sabe o que está lá dentro mas é para casais se divertirem e isto mostra que há malta aventureira eu nunca compraria nada às cegas numa loja destas eu posso comprar móveis ao calhas sem saber se eles cabem nos sítios mas material deste não dá e não tem a ver com saber se cabe nos sítios eu acho que este tipo de compra requer pelo tamanho da caixa tu também percebes logo é verdade olha outra conhecedora espera aí foco e consciência para para não ser dinheiro deitar na rua eu tenho dois filhos 24 horas eu não sei se vocês já encomendaram eu nunca encomendei nada numa loja destas sei que tenho um objeto muito giro foi enviado aí para a rádio por um estabelecimento de produtos de cariz maroto objeto esse que tive a oportunidade de mostrar uma destas noites num direto do Bruno Nogueira aquilo por fora parece um alter e por dentro nas extremidades tem partes da anatomia feminina ok e pronto dada a hora e o quanto familiar é o nosso público não vou entrar em grandes detalhes posso dizer-vos que nunca usei aquilo está como novo e nunca usei porque aquilo na sua essência aquilo faz-me rir o conceito daquilo está aqui uma espécie de um alter que é duas partes do corpo de senhoras é tão triste e tão cómico ao mesmo tempo é tão uma experimentada é mesmo enquanto estás aqui eu experimento isso querem que eu vos ligue na altura é para assim por favor eu não vou dizer que não bom e agora a última mania de pessoas aborrecidas no distanciamento social ler o futuro onde na palma da mão não nas cartas não há pessoas que descobriram que a grande cena agora é ler o futuro na Netflix isto foi uma coisa que começou nesse grande centro de inteligência mundial nesse interface de troca de ideias inspiradoras e de valor humano que dá pelo nome de TikTok claro e claro isto tornou-se uma tendência não é? e agora está meio mundo a fazer isto e se vocês tiverem a Netflix à mão eu propunha que fizessem à medida que eu vou explicando de buscar os ouvintes também vou buscar aqui já então peraí deixa-me só ligar diz lá pode ser Netflix no telemóvel? pode, pode sim tu dizes que é ver o futuro não é? é ver o futuro então diz lá ok então primeiro vão à barra de buscas sim vão à barra de buscas lá à caixinha das buscas e ponham lá a inicial do vosso nome próprio o nosso nome próprio sim o quê? sim primeira letra inicial do vosso nome próprio ah é só a inicial só a inicial pronto agora vão aparecer resultados obrigado sim assim que os resultados aparecerem pensem num número entre 1 e 10 já está já está agora contem esse número dos resultados indo da esquerda para a direita no ecrã até encontrarem uma série de televisão se calhar o número vai calhar num filme se for esse o caso é o próximo o próximo que seja uma série de televisão sim ok já estão numa série de televisão estou numa série de televisão já é para clicar agora entrem na série que vos saiu já entrei entrem na série que vos saiu sim e pensem num número entre 1 e o número total de temporadas que essa série tem disponíveis na Netflix esta só tem uma esta tem só tem uma pronto está resolvido esta tem 3 ok então vai escolher uma temporada pronto já escolhi sim é isso já pronto para as pessoas que não perceberam se uma série tiver 12 temporadas é um número de uma 12 se só tiver uma é pá é 1 e pronto entrem na temporada sim e pensem no número entre 1 e o número de episódios que essa temporada tem ok já está ok tem 8 portanto vão ao episódio que tem esse número vão ao episódio que tem esse número e por fim última escolha escolham um último número entre 1 e o último minuto desse episódio há séries que têm 20 minutos há outras que têm 40 minutos outras 50 é pá é escolher nenhum número nesse episódio ok 40 vão até ao minuto exato vão até ao minuto exato da série e o que estiver a acontecer é o que os vai acontecer no futuro no meu futuro o que é que vai acontecer leopardos em patrulha bumba peraí eu vejo pessoas a marchar porque eu escolhi era uma vez a vida e o episódio é irrigação sanguínea o que é que isto quer disso ora bem o Marco contei ao 0-0 é isso não é? o que é isso? é o que me vai acontecer obrigado Nuno o que é que vai acontecer? queres escrever? portanto eu vim parar a um episódio de Peaky Blinders que é uma série que eu adoro olha que sorte e onde o protagonista realmente levou realmente está a ser operado a sangue frio ok Pedro coragem obrigado por isso Nuno coragem Pedro fiquei tão mais animado agora coragem obrigado coragem sim senhora a mim calhou-me o vis-à-vis adoro e a senhora está sangrado no nariz vis-à-vis é uma grande série espanhola uma grande série espanhola vocês vão ter um futuro desgraçado o vosso futuro é desgraçado está ligado com a irrigação sanguínea portanto sangue sangue em todo lado vamos apanhar sangue nas nossas vidas sangue nas nossas vidas faz que o teu tem sangue tem sabes porquê é de uma série chamada Vampires que eu nem fazia ideia que existia e aos 27 minutos aos 27 minutos achei-me que isto é uma discoteca portanto daqui o meu futuro vai passar por sei lá ser porteiro obrigado e bom é isso é isso não não eu já sei vamos sair todos à noite quando isto terminar e vamos e alguém nos vai bater pronto fica combinado assim é esse o nosso futuro gostaríamos de ouvir o futuro dos nossos ouvintes bom queria só terminar muito rapidamente com o trabalho de uma senhora chamada Meg Zakin é uma americana que montou um projeto no Twitter chamado da Social Distance Project ela coleciona desabafos alguns cómicos outros dilacerantes de casais homens e mulheres partilhando casas com uma intensidade como provavelmente nunca tinham partilhado 24 horas sobre 21 e fora de brincadeiras isso é uma prova dura para muitos casais e esta americana Meg está a fazer então uma recolha de desabafos de pessoas que atravessaram que estão a atravessar isto a dois e há algumas notas de amargura como por exemplo esta que diz ando eu há anos a tentar convencer o meu parceiro a mudar-se para vivermos juntos e foi preciso uma quarentena global para ele finalmente se comprometer o amor está no ar mas lá pelo meio lá pelo meio está o melhor desabafo de sempre e eu passo a ler é este que diz assim uma senhora que diz em 5 anos nunca passei tanto tempo em casa com o meu marido estou a tentar convencer-me que seus puns são apenas o meu telemóvel a vibrar é o único pensamento que nos mantém juntos ai que nervos o desespero o fim da decência não é que é quando as pessoas pensam sim sim por favor eu preciso de soltar isto não pode ser já é à frente uns dos outros vão à casa de banho não é assim tão longe por amor de Deus sim ou à baranda não é à baranda sim ou a outra divisão a arte é para se partilhar não é nada Pedro não digas isso a arte tu não é por amor de Deus deixa-me só dizer-te não é arte Pedro Ribeiro tu não és o rão que há o da flatulência não exato não caramba já me atreva mais para o Jamichal jarro do gás bom vamos conversar ai meu Deus estamos a falar disto não o homem que mordeu o carro comercial